Mas tem gente que diz que a liderança do senhor é tão solar e tão forte que isso tem impedido o surgimento, não só dentro do PT. O Ciro Gomes é um dos que faz essa crítica, que isso impede o surgimento de outras lideranças. O que o senhor pensa nisso? Não. Você acha que o Pelé teve culpa de ser o Pelé? Pelé a gente já sabe que ele só fala merda. E por conta dele não surgiu outro? Você acha que o Messi tem culpa? Ah, pô, peraí. É o seguinte, tem muitas lideranças, o PT tem muitas lideranças. Por exemplo? Eu vou te contar, no meu tempo o PT tinha Zé Dirceu... O ex-presidente do PT, José Genuíno, deixou o cargo de assessor especial do Ministério da Defesa. A decisão foi tomada depois que ele foi condenado por corrupção ativa no julgamento do chamado Mensalão. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou no acordo de delação premiada que o Partido dos Trabalhadores recebeu quase 300 milhões de reais em propina disfarçada de Caixa 2. Que era uma pessoa de alto, alto teor de competência política. Uma vez que eu disse para o Zé Dirceu, disse, mas Ciro, eu comendo de 100 mil reais não posso viver por mês. Já digo, fodeu. Hoje o PT tem o Haddad, tem a Gleice, o PT tem o Camilo, o PT tem o Rui, o PT tem o Hélito. Tem muita gente importante. Tem o Tasso Gerro. Só para dizer, umas figuras públicas importantes. Fora do PT. Sabe? Fora do PT, você tem no PDT, você tem... Eu não conheço todo mundo, mas você tem o Ciro Gomes, que é um grande quadro político. Você tem o nosso companheiro, Fábio Dino. Você tem o Boulos, que é uma figura em gestação. Quando você falar de partido político no Brasil, você lembra do PT. O resto é sigla de interesses eleitorais em momentos certos. Quando eu fui candidato, eu tive o Ciro contra mim duas vezes. Em 89, o Lula era um projeto mirabolante. Eu era prefeito de Fortaleza, eu votei nele. Eu me lembro. No segundo turno. Você me lembra. Em 94, ele loucamente, desorientado por esses malucos, ficou contra o plano real. E eu ligava para ele e disse, não faça isso. Isso é uma coisa séria. Não é o que você está pensando. Não é cruzado, não. É uma coisa séria. Eu venho para ficar. Ah, papai. Então, tá bom. Deu-se mal. Em 98, eu fui candidato a presidente e apoiaria o Lula no segundo turno. Em 2002, apoiei o Lula no segundo turno. O Roberto Freire me botou para fora do partido. Em 2002. Em 2006, eu abri mão de ser candidato e apoiei o Lula. Em 2010, o Lula passou quatro anos me dizendo, oito anos me dizendo que eu era o candidato. Chegou na véspera, chamou para um jantar e disse, ó, vai ser a Dilma. Mas, Lula, a Dilma, sentaram na minha frente. Eu quero a experiência da Dilma. Uma hora dessa, o país tem uma dificuldade desse tamanho. Você vai botar uma pessoa sem experiência, que é honrada, é minha amiga, é querida, mas sem nenhuma experiência, sem coisa. Não, porque não sei o quê. Papai acertou-se com o Eduardo Campos e me deram uma rasteira. O que é que eu fiz? Fiquei lá, ajudei. Eu quero saber se um partido que tem 30% dos votos para começar o jogo, abre mão para dar lugar a um que tem 2%. Eu quero ver em que lugar do mundo. Alberto Fernandes, do partido opositor Frente de Todos, venceu com vantagem. Quer traçar uma nova história para o futuro da Argentina, mesmo com o apoio do passado. Cristina Kirchner, candidata à vice-presidência. As pessoas precisam aprender que na construção de uma frente, e eu fiz isso muito bem, duvido ter uma queixa do meu comportamento, eu fiz isso muito bem. Ou seja, o que não dá é para a gente não levar em conta o seguinte, eu não posso ir na tua casa, tomar tua cerveja e sair falando mal da tua cara, da tua cerveja. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha. Eu de repente fui atacado pelo filho bom porque o Lula foi convencer o PSB, o que ele queria que eu fizesse? Que eu deixasse o PSB para ele? Sabe? O que eu queria que eu fizesse? Que largasse o PSB, o PSB, não tem sentido. Ele só fala merda.